Porque duas artes de grafite feitas, inclusive, em prédios de São Paulo foram multadas em mais de um milhão de reais. Como assim, ô Ravena? Agora? Eu fiquei confuso. Explica pra nós, vai lá! Bom dia, pessoal do Primeiro Impacto! Se você mora em São Paulo, provavelmente já deve ter passado pelos prédios do elevado João Goulart, famoso minhocão. E é por lá que estão os grafites de Cyberpunk 2077 e Free Fire. Mas a novidade em questão é que as duas artes estão sendo multadas pela Prefeitura de São Paulo, alegando que ambas violaram a Lei Cidade Limpa, que impede a publicidade externa na cidade. A arte de 20 metros de altura de Cyberpunk 2077, que é idêntica à capa do jogo, foi multada em 410 mil reais. Mas na terça-feira dessa semana, ela já tinha sido apagada dos prédios. Já a imagem de Free Fire, que foi produzida para divulgar um evento especial do jogo com a série espanhola La Casa de Papel, recebeu uma multa de 595 mil reais. A multa está sendo aplicada para a empresa responsável pelas artes. E eles têm a obrigação de corrigir em até 15 dias, sob pena de multa com valor dobrado. Que problemão, viu? Eu vou ficando por aqui. Para mais informações, siga as redes sociais do SBT Games e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!